Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, a opinião que interpreta a notícia. Meus caros e minhas caras, nós acreditamos que o candidato a vice-prefeito na chapa da prefeita Sheila Lemos, você vai saber daqui a pouco quem eu vou dizer quem pode ser. O fato é que nós fizemos um vídeo colocando a importância dessa chapa ou de qualquer outra chapa para a prefeita de qualquer cidade, a importância natural do vice. E citei os ditames naturais do aspecto religioso, do aspecto empresarial, do aspecto político e outras coisas nesse sentido. E é claro que às vezes as coisas não saem de acordo com o que as pessoas querem ouvir, mas nós temos que retratar o que pensamos. Antes de qualquer coisa, eu quero registrar aqui um pedido de desculpas que eu fiz dizendo não saber se a vereadora Lúcia Rocha era católica ou protestante. E ela me ligou dizendo que ela é católica apostólica romana. Então está feito aqui o registro e meus pedidos de desculpas. Veja bem, quando você faz a chapa, você tenta montar uma chapa de candidato a prefeito, você é o cabeça de chapa, por exemplo. Aí você precisa buscar uma composição política para que você chegue competitivo no dia da eleição. É claro que esse vice-prefeito tem que ter algum valor, seja no aspecto econômico, seja no aspecto social, filantrópico, político, enfim. Ele precisa representar alguma coisa da sociedade de vitória da conquista ou de qualquer outra cidade. Não é o natural? E partindo desse princípio é que você faz as escolhas. Normalmente, você escolhe o candidato a prefeito com a pesquisa quantitativa, embora você tenha todo o direito de fazer uma pesquisa qualitativa. Mas, normalmente, você faz uma quantitativa porque você não precisa necessariamente testar a parte qualitativa da coisa no seu primeiro momento. Mas, no caso do vice-prefeito, recomenda-se, naturalmente, uma pesquisa qualitativa, porque nem sempre o vice-prefeito vai ser apontado pela maioria, quando é uma pesquisa aleatória, que é a pesquisa quantitativa, que o cidadão identifique aquele para ser vice-prefeito, porque a própria população não tem esse entendimento da importância do vice-prefeito. Ela centra a sua visão no candidato ou candidata a prefeito ou prefeita e no seu vereador. Esse é o raciocínio da maioria da população. O vice-prefeito fica como se fosse um adjutório. Alguém que estivesse ali, não como termo essencial, e é essencial, mas as pessoas veem o vice-prefeito como um termo acessório. Apenas um acessório, uma aliança, um cordão de ouro do pescoço, mas não a essência do ouro. Esse é o raciocínio do cidadão comum, como todos nós somos comuns, quando você pergunta, aí o que vem a brilhantar essa conversa minha em relação à pesquisa qualitativa? Ora, esse vice-prefeito vai ter prestígio junto aos contabilistas da cidade? Quantos são? Dois mil? É um nicho bom. Ele tem prestígio junto aos profissionais de saúde? Quantos são? Seis mil? Quatro mil? É um nicho bom. Ele tem prestígio junto aos advogados como geral? Nicho também bom. Mais de dois mil e trezentos advogados ou profissionais da área do direito. E aí você vai verificando tudo isso. Aí depois, olha, ele tem prestígio junto ao grupo religioso, católico, espírita, evangélico, umbandista, seja lá o que for. Aí você faz esse estudo para saber o que o vice-prefeito agregaria em termos de prestígio e, por consequência desse prestígio, o voto para a chapa. É assim que se define de forma boa uma chapa de vice-prefeito. Não esquecendo, evidentemente, que esse candidato a vice também pode ser uma força política eleitoral boa também. Mais do que natural isso. Foi isso que Lula fez quando levou Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin governou São Paulo por quatro vezes. Não é brincadeira você ser governador do maior estado do Brasil que tem um PIB equivalente ao PIB da Argentina, o segundo maior país da América Latina. Então, quando ele levou Geraldo Alckmin foi por isso. Além de outras qualidades que ele viu, Geraldo Alckmin, o prestígio que Geraldo Alckmin tem com o grupo da Faria Lima, que é o grupo financista do Brasil, os grandes empresários. Afinal, o cidadão foi governador de São Paulo quatro vezes, amigo. Então, não tem como ele não ter laços com a casta financeira daquele estado. Tudo isso ajudou na eleição do presidente Lula. E foi a mesma coisa que José Pedral fez aqui no passado, fazendo a sua aliança com Hélio Ribeiro, que representava ali os comerciantes, os industriais, e também parte de comunidade religiosa. A mesma coisa que o Guilherme Menezes fez, levando Ricardo Marques para ser seu vice-prefeito, ligado à juventude, que era bastante jovem, ligado à igreja católica, da mesma maneira que ele fez com Joás quando precisava de um ligado à igreja evangélica. E José Raimundo fez a mesma coisa quando precisava de alguém que representasse o nicho da igreja evangélica, levando José Moreira. Entenderam como é que funciona? E, para poder não esquecer, meu amigo Raul Ferraz, que sempre está atento aos nossos vídeos, quando fez a chapa Raul Gildásio. Gildásio era um comerciante, era um cafeicultor, era um ex-político, não digo ex porque político nunca deixa de ser, tinha sido deputado, vereador, vitória da conquista, e compôs a chapa com Raul Ferraz. Bom, dito isso, o que é que nós estamos reservando para você? Nós pesquisamos daqui e dali e entendemos que três pretendentes a vice-prefeito, a compor a chapa de vice-prefeito da prefeita Sheila Lemos para a reeleição, que seriam, então, o vereador Ivan Cordeiro, vereador bem votado, bem votado como deputado, Luiz Carlos Dudé, já no seu terceiro mandato de vereador, indo para o terceiro, mas muito bem votado também, e o empresário João Guimarães, mais conhecido como João do Trator, empresário, financeiramente bem arrumado em vitória da conquista, poderia, então, compor a chapa se ele for de um nicho que possa levar outros empresários a apoiarem a candidatura de Sheila. A mesma coisa, eu diria, para Luiz Carlos Dudé, que lidera parte, tem, pelo menos, o apreço de parte da Igreja Católica de Vitória da Conquista e representa o lado oeste da cidade, que é um ato importante também. Talvez o melhor para a vitória da conquista é que o candidato a prefeito seja do lado leste e o candidato a vice seja do lado oeste, ou vice-versa. Tem problema algum. O que é ruim, por exemplo, é que sempre os candidatos sejam do lado leste. Também tem isso, que a população do lado oeste existe. e eleitoralmente é tão forte quanto a do lado leste. Então, quando você vai colocar uma candidatura, você tem que estudar tudo isso. Para isso é que existem os marqueteiros, as pessoas com sua inteligência que emprestam o seu saber para fazer a costura política. E essas pessoas são importantes. Não é só o cidadão que chega ali, pede o voto e troca por uma caneta, troca por uma caixa d'água, troca por uma cesta básica, não. Eles têm que fazer isso toda eleição. Mas, aquelas pessoas que pensam, que entendem o que as pessoas sentem, também são importantes. Bom, dizendo isso, a prefeita Sheila Lemos não parece se afeiçoar com nenhum desses três nomes que eu falei. o sonho dela, na verdade, é ter o médico Aloysio Alain, que é uma pessoa excelente em Vitória da Conquista, um médico bem-sucedido e, em tese, em tese, deve ter uma representação do pessoal da saúde com ele. Sob o aspecto político, ele é bolsonarista. Então, a equipe da prefeita Sheila tem que pensar se a cidade de Vitória da Conquista, se o município de Vitória da Conquista é afeito, na sua maioria, ao Bolsonaro. Isso também tem que ser pensado, porque essa eleição, meus caros e minhas caras, será decidida entre aqueles que apoiam Lula, 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 e os que apoiam o Bolsonaro, Naro, Naro, Naro. Não se iludam. Não dá para tirar a eleição nacional da eleição municipal. Então, quando você for votar na prefeita Sheila Lemos, você vai saber automaticamente que você está votando no bolsonarismo. Se você acha que o governo Bolsonaro foi bom para o Brasil, aí você tem que votar em Sheila. Mas, se você acha que o governo bom para o Brasil é o governo de Lula, você tem que votar em Valdemar. É isso que funciona. E aí, se você não acha nem que Lula é bom, nem que Bolsonaro é bom, você tem a chamada terceira via representada aqui em Vitória da Conquista o nosso querido Marcos Adriano, que coloca a sua candidatura como do PDT, com boas ideias, inclusive, se você acha que aquilo pode, que você pode apoiar uma candidatura, desvinculada de qualquer ramo nacional ou estadual, Marcos Adriano também é candidato. Não vou comentar as outras candidaturas porque não vai valer a pena nesse momento. Em outro momento, eu comento que aqui nós estamos estudando apenas a questão do vice-prefeito e que também não sabemos nem quem seria o vice-prefeito de Marcos Adriano. Com todo respeito, as outras candidaturas que dizem por aí que estão postas, mas a gente não vê ainda esse burburinho dessa história. E aí, o que eu entendo e fico aqui a pensar, eu gosto de dizer isso, eu fico pensaroso, talvez o candidato a prefeito de Sheila seja alguém que vocês não sabem, talvez seja o doutor José Penedo. Boa tarde.